Educação no trânsito independe de titulação. Esse era um dos dizeres do manifesto solitário do palhaço triste. No cartaz a mensagem era simples, mas direta, sobre a importância de respeitar as normas de trânsito dentro do campus universitário. E está faltando realmente uma conscientização maior, que é a questão do trânsito. Muitas pessoas ainda não perceberam a grande, eu diria assim, dor que causa um acidente. Então, pessoas que perderam seus entes queridos, ou aqueles mesmo que convivem com pessoas que têm sequelas irreversíveis, como tetraplégio, paraplégio, enfim, pessoas que estão sofrendo. Então, tem muita gente que, como nunca passou, sentiu isso na pele, talvez não tenha a dimensão do que vem a ser isso, a dor, o sofrimento, o desgaste, a perda material também. A iniciativa faz parte do projeto de conscientização no trânsito em Lavras. Segundo seu idealizador, as normas de trânsito são universais e devem ser respeitadas e cumpridas em qualquer lugar. A velocidade é excessiva, faixa não consideram, o pedestre às vezes até utiliza a faixa, mas quando ele está na faixa ninguém para. Então, assim, passou aqui da portaria, parece que as normas de trânsito não existem. Então, é mais nesse sentido. E, assim, o porquê do palhaço triste? Porque palhaço é sinônimo de alegria, né? E tem coisa, assim, mais triste do que vida, né? Perder a vida. A manifestação chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo lugar. A iniciativa que pegou muita gente de surpresa foi aprovada pela maioria. Eu acho excelente porque o trânsito, as leis de trânsito funcionam tanto dentro da universidade quanto fora da universidade. Elas precisam ser respeitadas, os pedestres, as faixas de trânsito, as rotatórias onde as pessoas estão estacionando e não podem estacionar. Então, eu acho que essa campanha vai ser muito válida. Todo cidadão deve saber como se portar em qualquer lugar, principalmente no trânsito. E a iniciativa não para por aqui. Outras ações estão sendo programadas para conscientizar motoristas e pedestres. O palhaço triste está começando agora, sabe? Ele tem algumas outras medidas para fazer ainda. e, assim, de forma a chamar a atenção. O objetivo do palhaço triste é impactar. E, infelizmente, às vezes as pessoas, elas se conscientizam, às vezes, pela dor, né? Nós gostaríamos de que não chegasse a esse ponto para ninguém. Não desejamos isso para ninguém. Então, vamos lá. Obrigado.